Você aí, deixa eu fazer uma pergunta. Já pode? Eu acho que pode, hein? Que rolo tá dando aí, pessoal? Vocês vão ver. Ó, mas ó, novidade aqui pra vocês. Não falei que eu ia trazer? BTA3 da AT. Fiz o vídeo do BTA2. Já fiz o vídeo do BTA1. E o lançamento agora da AT. Vamos conhecer esse cara aqui, cheio de novidade. Será que toca bem? Não toca? Tem recurso isso aqui? Fica aí. A gente vai falar sobre ele. Solta a vinheta, Renatão! Fala, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Regis. E é sempre um prazer conversar com vocês sobre áudio, vídeo, tecnologia. Então vamos lá. Lançamento da AT-BTA3. Um baita amplificador. Como sempre, vou falar especificação técnica, aplicação, as minhas impressões. E por mais que é um lançamento, a gente já vendeu algumas unidades. A gente já teve um feedback dos clientes também. Pessoal, bem interessante esse amplificador aqui. Mas sabe o que não é nada interessante? Você não deixar o like, você não se inscreve no canal, você não ativa o sininho. Como é que a gente vai crescer a comunidade aqui? Só depende de vocês. Então compartilha esse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, dá aquela força. Vamos fazer aí, chegar nos 10 mil? Então vamos lá. Potência desse cara aqui, pessoal. 60 watts RMS, 30 por canal. É o que a AT informa pra gente. As medidas. Você tem 22 de largura, você tem mais 20 de profundidade e 5 de altura. Bem compacto aqui, coloca na palma da mão. Entra em qualquer lugar. Você já tem o visor aqui na frente também. Você tem os comandos físicos aqui, liga e desliga. Controle remoto, não é insulto. Aqui você tem o controle de volume, você pode trocar as fontes, passar faixa. Você já também tem a equalização do grave, do agudo. Você tem o 3D sound, que dá um... Você tem uma ambiência maior quando você ativa aqui. Controle bem completinho também. Um baita produto. Vamos falar das conexões aqui atrás? Já falei da potência, falei o tamanho dele. Vamos falar de algumas conexões? Antena Bluetooth 5.0. Vou virar a parte de trás aqui pra vocês, porque ele é bem interessante nessa parte de trás. Por quê? Ele já tem HDMI ARC e eARC. Então se for televisão eARC ou eARC, você vai pegar a saída HDMI e ligar direto aqui. Pronto, problema resolvido. Ligou as caixas, já tá tocando. Muita praticidade, né? Vamos lá agora. Você tem também entrada ótica, você tem coaxial, auxiliar e entrada USB. USB, calma, tem mais novidade aí pra vocês. Você tem aqui os conectores de caixa e ele tem a saída pra subwoofer. E o mais interessante de tudo isso aqui, você pode colocar tanto um subwoofer passivo, se você tem o seu subwoofer passivo aí e não quer abrir mão dele, não tem problema. Com esse cara aqui, você coloca e ele vai tocar. E se você tem o subwoofer ativo também, dependendo da marca, óbvio, da AT vai funcionar. Subwoofer ativo da New Audio, você pode colocar aqui que vai funcionar. Então olha a praticidade que você tem na hora que você fala de todas as conexões e os recursos que esse produto tem, né? Realmente é fantástico. A gente testou aqui e eu já vou falar das minhas impressões também. Mas ó, já apresentei aqui pra vocês, tô virando aqui, ó. Tá vendo o controle? Ele é bivolt chaveado, já tem o fusível aqui também de proteção. Olha, o produto é muito completinho, vem muito bem acomodado dentro da caixa, com berço, manual de instrução, controle remoto, vem tudo completinho pra você. Agora, o tio vai colocar aqui o amplificador e a gente vai falar sobre ele. Então vamos lá, meus amigos. Aplicação. Onde você pode colocar um amplificador desse? Aí as aplicações são inúmeras. Você pode colocar no seu quarto, se você vai trabalhar com um estéreo 2.0 ou 2.1. Se você tem a sua sala, o seu livro e você não quer um sistema de home theater, um estéreo só pra você, tá bom? Você pode trabalhar com esse amplificador. Uma varanda gourmet, dependendo do tamanho da sua varanda. E você viu como ele é pequenininho? Você pode acomodar ele em qualquer lugar ali na sua varanda e colocar as caixas de embutir no gesso. Claro, esse amplificador vai entregar uma potência muito boa, tanto com as caixas de embutir no gesso, caixa externa, bookshelf. Pode colocar que ele dá conta do recado. A aplicação dele, pessoal, é som ambiente. Você quer ter um som ambiente e não quer abrir mão da sua qualidade? Você parte pra esse produto, a praticidade dele na hora da instalação. Totalmente pro gameplay. Você compra o kit com a gente aqui, você recebe, você instala. E qualquer dificuldade é só falar com a gente aqui. Então, a aplicação é consultório, claro. Você tem um comércio pequeno também, você tem uma televisão que tá tocando ali, você quer o som da TV nas caixas, o seu público que tá lá, você pode partir pro amplificador desse também. As aplicações são inúmeras. Desde a linha residencial até uma linha corporativa, dependendo do tamanho do seu estabelecimento, atende perfeitamente. Agora, eu vou falar as minhas impressões sobre esse produto. Pessoal, a AT não abre mão da qualidade. 30 watts RMS por canal, totalizando 60. Você ali tem 60 watts RMS de verdade. Eu tenho clientes que compraram o produto. Feedback dos clientes foi incrível. Clientes pegaram e falaram pra gente. Comprei achando que não ia entregar tanta potência, porque fala ali somente 30 watts, mas entregou. Fiquei feliz, satisfeito. Dependendo do seu ambiente ali, até 50 metros quadrados, entre 25 metros, até 50, 54 metros quadrados. E dependendo das caixas acústicas que você vai utilizar, ele dá a conta do recado tranquilamente. Você não precisa se preocupar com a potência. É a distribuição. É o modo como ele entrega essa potência pra gente, que faz total diferença. Além de todos os recursos que você tem nesse único amplificador. Então, pra mim, a qualidade é excelente. As impressões que eu tive... Teria na tua casa, Regis? Claro que eu teria. Teria fácil o seu amplificador em casa, tá? Colocaria sem problema nenhum. Então, pra você que tá buscando um estéreo de qualidade, não abre mão da qualidade, você é um cara um pouco mais exigente, você tá precisando de um amplificador estéreo. Com todos esses recursos que eu falei, que é qualidade, vem pra esse produto aqui. Eu tenho certeza que, assim, é só alegria. Você vai receber esse produto, dependendo das caixas, a gente precisa saber avaliar o amplificador também. Se a sua caixa acústica não é boa, não adianta você colocar um amplificador bom. Santo de casa não faz milagre. Não adianta. É o conjunto da obra. Você tem que ter um amplificador bom, você tem que ter uma caixa acústica boa, você tem que ter um cabeamento bom. Se tá trabalhando com subwoofer, tem que ter um subwoofer bom. Aí sim, você é o conjunto da obra, que nem eu falo, né? Você vai ter toda a qualidade ali chegando pra você. Então, precisa levar isso em consideração também. Mas, pessoal, podem comprar de olhos fechados. Vou deixar o link desse produto aqui embaixo, pra quem tiver interesse, tá bom? Você pode adquirir diretamente com a gente esse produto aqui. Faço até em 10 vezes no cartão. Frete grátis pra todo o Brasil. E se você tá na dúvida, fala com a gente. Conversando com a gente aqui, a gente vai falar pra você qual amplificador vai te atender. Qual o melhor amplificador pra você. Pra você não cair nas amadilhas do mercado. Tá bom, pessoal? Isso aí foi um vídeo que eu fiz do lançamento. Com certeza eu vou deixar no card aqui, um vídeo com ele tocando, junto com as caixas acústicas, pra vocês terem uma ideia de ver o funcionamento dele. Tá? Se não tiver aqui no card, eu vou deixar um comentário fixado aqui pra vocês. Tá bom? Tem produto da AT? Deixa aqui nos comentários. Pra mim é importante saber a sua opinião. Tem amplificador estéreo? Qual amplificador você tem? Te atende bem? Você gosta? Comenta. Aqui é importante, né? Porque aí eu fico sabendo a opinião de vocês e pra mim isso é de total importância, tá bom? Mais uma vez queria agradecer a atenção de vocês, a visita e até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho